E olha, mais uma prisão, como eu mencionei ainda há pouco, de um vereador que está preso desde o início da tarde em Esperantina. Agora sim, com informações do nosso blogueiro e correspondente Márcio Linhares. Márcio, o que aconteceu por aí exatamente? Olha, boa tarde a todos. A informação que nós temos é que um candidato a vereador, juntamente com uma eleitura, está certo? Foram conduzidos por policiais para o fórum de Esperantina, foram todas as suas tratagens. Em seguida, foram conduzidos novamente à delegacia regional de Polícia Civil, onde esse candidato a vereador, juntamente com a eleitura, estão até então, está certo, até esse exato momento, lá prestando depoimento. E a acusação é de cumpra de votos, está certo? Essa é a informação que nós temos, não só o candidato, mas como também a eleitura. Os candidatos também estão nesse momento na delegacia de Polícia. Desde as duas horas da tarde, inclusive alguns advogados na colegação desse candidato faz parte, também estão lá, mas até agora ele não foi liderado. E essa situação está sendo acompanhada diretamente, não só pelo promotor de justiça, mas também pelo juiz eleitoral aqui na cidade de Esperantina. Pela manhã, o doutor Sérgio, que é o promotor dessa comarca de Esperantina, do Mundo Chapéu, também ele acertou a prisão de um veículo na cidade de Mundo Chapéu do Piauí. Esse veículo estava transportando eleitores de forma irregular. E a expectativa, Maia, aqui em Esperantina, é que a abstenção de votos seja realmente em torno de 30%. Estamos aí a menos de 10 minutos do encerramento da votação. E em todos os locais de votação, as sessões, o número de eleitores é realmente muito inferior ao que era aguardado. E a justiça eleitoral, para encerrar aqui a nossa participação, já anunciou que a programação, a comemoração por parte dos eleitos, não terá nem porca e nem foguetório. Foi boa essa deixa aí, viu, Márcio, para a gente. Aqui ainda há pouco a gente estava falando sobre essa questão da porca, que é uma figura genuinamente piauiense. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta, se necessário, com mais informações aí. E olha, os... Obrigada.